Seu primeiro vídeo não vai pegar visualizações. Inscritos não importam, visualizações não importam. Então pare de ficar sentado pensando meses e meses nisso e comece a postar vídeos. É muito mais fácil pegar 5 milhões de visualizações em um vídeo do que 50 mil visualizações em 100 vídeos. Seus vídeos são uma porcaria. Você pensa que seus vídeos são bons, mas eles são uma porcaria. E quanto antes você aprender a fazer vídeos que as pessoas queiram assistir, quanto antes também você vai realmente ganhar visualizações. Eu acho que esse é um dos maiores conselhos que eu me daria. Quando eu tinha 14 anos, eu achava que os meus vídeos eram os melhores do mundo. Mas não eram, eles eram terríveis. Muitas pessoas faziam vídeos melhores do que eu naquela época. Mas se você tem ainda menos do que mil inscritos, a chance dos seus vídeos terem uma porcaria é muito grande. Você precisa fazer centenas e centenas, obviamente dependendo da dificuldade de cada vídeo. Mas melhorar uma coisa a cada vídeo para chegar em um ponto onde as outras pessoas não vão chegar. E não é o algoritmo, não é nada disso. Porque eu e várias outras pessoas que estão na mesma posição que eu também fizeram vídeos terríveis. E tá tudo bem. Porque você precisa continuar fazendo vídeos ao longo do tempo para que daí sim você se torne bom nisso. Porque não tem como você pegar um taco de beisebol e no dia seguinte já se tornar um campeão da liga. Isso leva vários e vários e vários anos. E adivinha só, o YouTube funciona da mesma forma. Muitas pessoas fazem grandes análises, ficam sentadas e pensando durante três meses como que elas vão fazer. E você que tá me ouvindo agora, especialmente você que ainda não postou nenhum vídeo, seu primeiro vídeo aqui no YouTube não vai pegar nenhuma visualização. Ponto final. E os seus primeiros dez vídeos vão pegar visualizações. E eu posso dizer isso muito confortavelmente. Para de ficar sentado pensando meses e meses nisso e comece a gravar e postar vídeos. Tudo que você precisa fazer é gravar e postar cerca de 100 vídeos, melhorar uma coisinha a cada vídeo e você vai se tornar melhor. E daí depois que você postar 100 vídeos, a gente começa a conversar sobre ser YouTuber e ter sucesso. Claro que existem grandes exceções como alguns YouTubers que têm grandes personalidades. Eles têm uma grande carisma e essas pessoas conseguem chegar lá sem postar tantos vídeos assim. Mas para nós, pessoas normais, a gente vai ter que postar centenas de vídeos até que a gente poste 100 vídeos, melhorar uma coisinha. E no vídeo 101, aí a gente começa a conversar. Quanto mais fundo você for no estudo do algoritmo do YouTube, mais você vai perceber que você também estará estudando sobre psicologia humana, entende? Sempre que você falar a palavra algoritmo, substitua essa palavra por audiência. Não pense, ah, o algoritmo não gostou desse vídeo. Não, não. Foi a audiência que não gostou desse vídeo. Se as pessoas estão clicando e assistindo, então esse vídeo será mais promovido pelo YouTube. E é realmente e literalmente assim que o algoritmo funciona. Isso reflete o que as pessoas querem. Se você está negando isso, você está fazendo vídeos ruins e está tentando procurar uma desculpa para não fazer bons vídeos. O que faz um bom título? Ele ser curto? Não apenas ser um título curto, mas tipo, quando as pessoas leem o seu título, elas têm que assistir o seu vídeo? Se o seu título é extremamente interessante, por que as pessoas não estão clicando nele? Entende o que eu digo? Então, idealmente, o seu título deve representar o seu conteúdo. Um tipo de título ligado a um conteúdo que você mesmo gostaria de assistir por uns 20 minutos. Se você gravou um vídeo de 20 minutos e o título foi algo muito simples, como por exemplo, ah, eu pisei em um inseto, a sua taxa de cliques vai ser horrível. Um título curto assim serviria para um vídeo de 5 segundos, não de 20 minutos. Até mesmo as nuances do tempo de duração do seu vídeo são úteis para se basear em como deve ser o seu título. O que eu quero dizer é que sim, o ideal é que o seu título tenha menos de 50 caracteres. Porque acima de 50 caracteres, em alguns dispositivos, tipo celular, corre o risco do seu título ficar ponto, ponto, ponto no final e não o título inteiro. Então, por exemplo, um título. Peguei um posto de luz e empilhei notas de dólares até chegar ao topo, é o tipo de título que no final ficaria ponto, 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 não mostraria o título por completo. E isso é muito ruim, porque as pessoas não sabem nem no que elas estão clicando. Então, título curto, simples e muito interessante que as pessoas tenham que clicar nele. Seguido de uma boa transição para o conteúdo, o título tem que ser uma extensão desse seu conteúdo. Quanto mais extremo, mais extremista for o seu título, melhor será a sua taxa de clique. Por exemplo, essa água aqui. O título, a água da Fiji é uma porcaria. Isso é um título ok, mas seria melhor um título, a água da Fiji é a pior água que eu já bebi em toda a minha vida. É um título bem mais extremo na minha opinião, mas é um título muito melhor. Antes de você filmar um vídeo, pensar qual que vai ser a thumb, pensar qual que vai ser o vídeo, pense bastante também nos primeiros 5 segundos do vídeo. E depois pense nos primeiros 30 segundos do seu vídeo. Às vezes, nos primeiros 5 segundos do seu vídeo também vão funcionar como uma thumbnail, justamente por conta da reprodução automática do YouTube. Sim, principalmente para nós. Quando postamos um vídeo, a gente aparece na homepage do YouTube, as pessoas, às vezes, nem assistem, nem veem a thumbnail. Já parto direto para o autoplay do YouTube. Nesses casos, a thumbnail é irrelevante. Então, eu, visualmente, nos primeiros segundos do vídeo, tenho que fazer você querer assistir o meu vídeo. Sim, é por isso que a gente é tão radical no começo do vídeo. Cara, isso é louco. Então, você também considera as legendas no começo do vídeo, nos primeiros segundos? Claro, a gente considera tudo isso. Nossa, então os primeiros 5 segundos, aquele gancho inicial, é muito mais importante do que era antes. Claro, 100%. Sim, isso antes era importante para fazer com que as pessoas aumentassem o tempo de retenção do vídeo. Agora, isso é importante porque funciona também para que as pessoas cliquem no vídeo, por causa do autoplay do YouTube, da reprodução automática. Sim, eu vejo muitas pessoas fazendo os primeiros 5 segundos do vídeo dela serem chatos. Isso é brutal. Seu título e capa criam expectativa nas pessoas que clicam. Então, para diminuir a taxa de abandono dos seus vídeos, você tem que fazer que logo no começo do seu vídeo, essas expectativas que estavam na sua capa e no seu título sejam atendidas. Se você clicar em um vídeo de algo que te chame a atenção e logo no começo do vídeo a pessoa fale de qualquer outro assunto, você vai pensar, Ué, não foi nesse vídeo que eu cliquei, não foi sobre esse assunto que eu cliquei para assistir. Mas se, logo no começo do vídeo, você já chega falando do exato mesmo assunto que você falou no título e está na capa do seu vídeo, o mesmo assunto, abordar aquele mesmo tema de forma incisiva, e daí então, sim, você atendeu as expectativas iniciais da pessoa que clicou no seu vídeo. No fim de tudo, você só quer garantir que o que as pessoas clicaram é exatamente o que elas estão recebendo no vídeo. E ao longo do vídeo, você precisa ir surpreendendo a pessoa com mais e mais conteúdo a ver com o que você colocou na capa e no seu título. É assim que você diminui a queda de abandono dos seus vídeos. O problema é que muitos criadores de conteúdo só vão atender as expectativas das pessoas depois de 30 segundos, depois de um minuto de vídeo, isso já é muito tarde, as pessoas já abandonaram o seu vídeo. E isso faz com que o gráfico de retenção tenha uma grande queda. Eu espero que você esteja mostrando isso, o gráfico, enquanto eu estou dando essas dicas. Assim vai ficar mais fácil para as pessoas visualizarem o que eu estou falando. A coisa número 1 é reter o máximo possível das pessoas no começo do seu vídeo. Porque imagina um gráfico onde você perde 35% dos seus espectadores nos primeiros 30 segundos do seu vídeo. Depois, imaginar um gráfico onde você perde somente 20% dos espectadores no começo do vídeo. É 15% a menos de perda nos espectadores. É como se você tivesse gravado todo um outro vídeo postado no seu canal só por conta dessa diferença que tem a mais na retenção dos espectadores do seu vídeo, desde o começo dele até o longo do vídeo, até o final. Eu faço questão de deixar isso bem claro para vocês e como realmente eu considero esses 15% muito importante e realmente fazem a diferença. A diferença hipotética em um vídeo que pegou 2 milhões de visualizações, fazer com que ele tenha 10 milhões de visualizações. Eu posso até te dar um exemplo de um início de um vídeo meu. Eu amarrei um agente do FBI em uma cadeira, coloquei 100 mil dólares em uma mochila, aqui está uma faca, boa sorte e eu saio andando. Viu só? Nesse vídeo eu entreguei toda a informação que você precisa, sem desperdiçar palavras, curto, conciso e te deixei curioso. Tem que remover todo o momento de tédio do seu vídeo. O que é interessante é que quanto mais tempo as pessoas assistem a algo, maior é a probabilidade de elas continuarem assistindo esse algo, esse vídeo. Então basicamente você não precisa se esforçar tanto assim nas partes posteriores do seu vídeo, da metade para o final. Você só quer levar as pessoas até o momento em que elas se sintam imersas no conteúdo. E você só vai conseguir fazer isso dando empenho e foco total no seu vídeo logo no começo dele, e não nas partes finais ou na metade do seu vídeo. A grande questão do YouTube é só o conhecimento. Toda vez que eu digo isso as pessoas começam a debater e levam isso até o fim dos tempos brigando lá no Twitter. Se eu começasse um canal novo, sem o meu rosto, sem a minha voz, pelo que eu sei, eu poderia chegar aos 20 milhões de inscritos dentro de 6 meses, por exemplo. Então sim, é puramente conhecimento. Se você soubesse o que eu sei, você sim chegaria aos 10 milhões de inscritos dentro de 6 meses. Eu sei que eu falando isso, 90% das pessoas vão discordar de mim, vão ficar procurando desculpas, mas não tem para onde correr. É realmente, puramente, somente o conhecimento, para que você possa realmente crescer aqui no YouTube. Não é necessário dinheiro para se fazer ou ter ideias de vídeos virais. Por exemplo, um dos meus primeiros vídeos virais foi basicamente passar 24 horas no deserto. Tudo que a gente precisou foi de uma barraca, montar ela no deserto e pronto. E esse vídeo já passou de 98 milhões de visualizações. Eu tenho dezenas de vídeos em que eu não gastei praticamente dinheiro nenhum e que esses vídeos passaram de dezenas de milhões de visualizações. E eu tenho certeza que esses vídeos passariam de 10 milhões de visualizações, mesmo se fossem postados em um canal pequeno. Então, para as pessoas que dizem, Ah, eu poderia ser o MrBeast se eu tivesse o dinheiro dele. Bom, primeiro de tudo, eu comecei sem dinheiro nenhum, eu era pobre, e eu levei 7 anos de um tanto dinheiro do YouTube para que eu pudesse comprar uma primeira câmera para poder gravar para o meu canal. E segundo, grande parte dos vídeos que eu faço, eu nem gasto tanto dinheiro assim, e os primeiros vídeos que viralizaram e passaram de milhões de visualizações no meu canal, qualquer um pode fazer. As pessoas, ah, cara, elas pensam que os vídeos delas são melhores do que realmente são. Essas pessoas pensam que se elas gostaram do vídeo delas, o resto do mundo todo é obrigado a gostar também. Você é o tipo de YouTuber com quem você costuma andar junto. Às vezes as pessoas falam algumas coisas muito erradas, e eu fico tipo, quem que te falou isso? E as pessoas me dizem, ah, foi esse cara, foi aquele cara, outro cara, e geralmente tá tudo errado sobre YouTube. Todo mundo tá focado nessa coisa de CTR e coisas desse tipo, mas uma coisa que 100% dos YouTubers ignoram é como que foi a experiência com o seu último vídeo, porque geralmente se a pessoa adorou o seu último vídeo, muito provavelmente ela vai assistir o próximo vídeo que você postar no seu canal. Pra todos os YouTubers assistindo isso, quando as pessoas assistem os seus vídeos e elas pensam, ah, ok, tá bom, vídeo legalzinho, já deu de você por hoje. Não é isso que você quer. Você quer que uma pessoa entre no seu canal e veja, ó, meu Deus, o que é isso? Caraca, o que é aquilo? Meu Deus, que loucura. Meu Deus, que loucura o que ele tá fazendo? Esse é o tipo de efeito que você quer causar com as pessoas quando elas veem os seus vídeos. Isso vai garantir que as pessoas, quando entrem no seu canal, elas assistam 10 vídeos, e não somente um. E eu realmente não vejo ninguém falando sobre isso, sobre causar uma boa experiência nas pessoas que assistem. É assim que você faz pra garantir e surpreender as pessoas e garantir que elas assistam 10 vídeos no seu canal. E é isso que eu faço. Eu vejo um vídeo e penso, ok, como eu posso fazer 100 vezes melhor? Muitas pessoas olham os meus vídeos e pensam, ah, ok, o MrBeast fez isso, eu vou fazer um vídeo exatamente igual. Quando não é isso, ninguém jamais fará o que eu faço melhor do que eu. Porque eu reinvisto cada centavo que eu ganho. Eu trabalho todas as horas em que eu estou acordado. Eu dedico cada átomo do meu cérebro a isso. Contrato as melhores pessoas desse planeta. E eu tenho feito isso há 14 anos. Eu acho que em décadas, não anos, eu ainda estarei fazendo isso por mais uns 20, 30 anos. E eu sugiro que você siga o conselho do MrBeast. Você é o tipo de youtuber com o tipo de youtuber que você costuma andar. Então, é muito importante que você esteja em um ambiente de youtubers, de pessoas que querem crescer no YouTube. E para isso, eu sugiro muito fortemente que você entre no Tube Club. Lá, você vai ter o acompanhamento, não só da equipe de suporte de um dos maiores youtubers do Brasil, como também ter contato com youtubers de todos os tamanhos para te ajudar a crescer no YouTube. E esse tipo de ambiente é o tipo de ambiente que é muito mais fácil de se prosperar e crescer aqui no YouTube. Então, eu estou deixando o primeiro link na descrição. Também estou deixando o link do Tube Club no comentário fixado logo aqui abaixo do vídeo, beleza? Para você clicar lá e ir conhecer o Tube Club. Vou pedir que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal aqui, assista mais de uma vez para pegar todo o conhecimento e aplicar isso no seu canal. Te vejo no próximo vídeo e valeu!